Olá, começa agora mais uma entrevista especial aqui no canal Empreender, seja muito bem-vindo. Hoje vamos falar de um tema que tem preocupado, na verdade, os empreendedores, os empresários, a falta de mão de obra qualificada. E essa escassez de mão de obra, o quanto ela afeta a produtividade das empresas, é o tema do nosso bate-papo hoje com a Cláudia Abel, ela que é especialista em gestão de pessoas e que está aqui conosco nos nossos estúdios. Cláudia, seja bem-vinda para esse bate-papo aqui no canal Empreender. Obrigada, Bruno. É um prazer sempre a gente falar sobre pessoas, né? É um desafio hoje dos empresários, mas é um tema extremamente necessário. E ela afeta essa escassez de mão de obra qualificada, né, Cláudia? Ela acaba afetando aí qualquer ambiente de negócio, independente do segmento, né? Sim, é isso mesmo. Eu tenho trabalhado com muitos empresários, né, já estou aí no mercado há 13 anos, é uma dor recorrente, né? Quando eu abri a minha empresa, foi no intuito de reduzir esse gap, porque sempre eu via, poxa, mas temos tantas vagas em aberto e tantos profissionais precisando de emprego. E estamos aí em 2024 e ainda é uma recorrência, né, que realmente a gente não conseguiu suprir, mas temos estratégias, graças a Deus, aí para a gente poder estar lidando com isso. O que é que leva essas empresas, esses empresários, a não encontrarem esses profissionais qualificados? Temos vários fatores, né, Bruno? O primeiro deles é, depois da pandemia agora, né, atualmente, o que acontece? As pessoas arrumaram novas alternativas de se manter financeiramente, né? Então, as vagas mais operacionais, por exemplo, tem muitas pessoas que a gente entrevista e fala assim, ah, Cláudia, eu prefiro vender água porque eu tenho um recurso muito maior do que eu trabalhar de 8 às 18, recebendo um salário mínimo. A gente tem a questão do assistencialismo também. Muitas pessoas não querem trabalhar hoje de carteira fichada porque elas recebem uma Bolsa Família, recebem algum outro benefício que ajudam, né, a complementar a renda e não querem perder essa questão. Então, são N fatores, profissionais muito qualificados, eles estão sendo disputados pelo mercado. Então, está com a dificuldade dos empresários de acharem esses profissionais, né, que já venham qualificados para poder atuar no negócio. Sem contar também a própria estrutura da empresa, né? Então, hoje, cada vez mais o empresário está precisando olhar para dentro, para depois olhar para o mercado, né? Melhorar os seus processos, ver como é que estão as suas ferramentas de gestão, questão de benefícios, por que a sua vaga está sendo atrativa, por que essas pessoas trabalham e iam com ele. Então, a gente precisa analisar, são N fatores que contribuem para que esse empresário hoje esteja com dificuldade de contratação. Podemos dizer que uma dessas ausências é a falta de planejamento? Também, né? Para você ter noção, eu atendo alguns empresários que eles dormem e no outro dia falam, Cláudia, eu preciso contratar a X. Eu falo, calma, né? O meu papel como especialista em gestão de pessoas não é sair contratando. Eu falo, calma, vamos respirar. Para que você precisa desse funcionário, desse colaborador novo? Não, porque eu tive um insight, eu acho que vai me ajudar em tal questão. Não, calma. Então, muitas vezes o empresário tem pessoas ociosas dentro da empresa, que ele pode aproveitar, redirecionar atividades, em vez de fazer logo uma nova contratação. Então, muitas vezes essa ansiedade de resolver, né? Porque hoje é uma dor muito grande do empresário, Bruno. Imagine, você quer crescer. O que você precisa inicialmente? Não adianta eu ter o financeiro, eu ter processo, eu ter o espaço, se eu não tiver pessoas, né? Então, muitas vezes o empresário deixa de crescer por falta desses profissionais. Ou ele acaba pegando um público muito alto de clientes, onde ele não tem braço para poder ajudar. Então, hoje essa dor do empresário é difícil. Eu cresço, eu me mantenho onde eu estou com quem eu tenho, ou a minha dificuldade de trazer novas pessoas. Então, para você ver o universo do desafio aí, que hoje está colocado para o empresário na questão de gestão de pessoas. Na prática, qual o impacto dessa ausência de profissionais qualificados, dessa escassez no ambiente organizacional? Primeiro, eu diria uma sobrecarga, né? Então, vamos colocar, quando você tem dificuldade de contratar novos, as pessoas que estão lá precisam fazer. E muitas vezes isso gera uma sobrecarga. E se o empresário não estiver atento, ele acaba perdendo até os que já estão lá. Porque eles não conseguem fazer a demanda dos outros postos que estão em aberto, né? Segundo ponto, você deixa, perde qualidade, né? Porque, vamos supor, uma empresa que trabalha com atendimento. Se você não tem uma equipe para poder fazer esse atendimento, com certeza o cliente vai ser afetado. E nisso já atrapalha a sua credibilidade com o mercado, com o cliente, né? Então, assim, são N fatores que impactam de fato a empresa. Isso cai produtividade, né? Reduz a qualidade de vida do empresário, porque você vive estressado. Então, eu atendo muitos empresários que estão, assim, no limite da gestão, né? De tanta exaustão de tentar fazer o negócio girar ali, só que com essa escassez de profissionais. Ou seja, a competência desses profissionais, um dos fatores que pode fazer aí, um dos principais fatores que pode fazer com que essa empresa venha a ter sucesso ou não. Sim, total. Porque nossos clientes são pessoas, né? Nossos fornecedores são pessoas. A empresa, né? O nosso negócio gira em torno de pessoas. Então, eu preciso ter pessoas qualificadas para trabalhar comigo. O que que acontece? Eu sempre falo para o empresário o seguinte, como que o mercado mudou? Hoje nós somos consumidores. Eu e você, a gente tem conhecimento, a gente entra ali na internet. Quando eu quero comprar um produto ou contratar um serviço, eu já pesquisei, eu já sei como é. Então, eu, enquanto consumidor, eu já vou ciente. Então, aquele profissional que está lá, ele precisa estar além do cliente, muitas vezes. Ele tem que ter o domínio do produto, ele tem que estar muito mais preparado. E a gente está com muitos profissionais, com a qualificação lá de trás, para lidar com o público de cliente que já mudou, né? O cliente não é mais o mesmo. Então, essa falta de qualificação que a gente coloca é o que é o desafio para o mercado. Então, o profissional, ele pode ser tecnicamente muito bom, mas se ele não tivesse expertise, não tivesse a habilidade de acompanhar as informações que o cliente já tem, realmente a empresa é muito afetada, né? Então, sempre eu costumo conversar com o empresário para ele acompanhar esse raciocínio. O seu cliente que chega aqui hoje, ele tem outro nível, já foi. E a gente precisa estar além, treinar a nossa equipe também para acompanhar. Ou seja, é não acompanhar apenas novas tendências do mercado, no caso do empreendedor, mas principalmente saber também as necessidades e as dores desses consumidores, desses clientes, porque elas também mudam de acordo com o tempo. E a gente não pode nem falar de um, dois anos, porque as coisas estão tão rápidas, tão em evolução, né? Com toda essa inovação tecnologia, com toda essa transformação tecnológica, né, Cláudio? Acaba que essas dores e essas necessidades desses consumidores e clientes, elas também mudam com essa rapidez, né? Verdade. E ontem eu tive acesso a um estudo, uma pesquisa que teve da Você SA, Engaja SA, o nome, sobre engajamento. Então, muito legal a pesquisa. Falando por que os profissionais se engajam, né, nas empresas. Então, engajamento é a palavra que o RH adora, né? Porque hoje, se eu não engajar o meu colaborador no meu negócio, ele não vai comprar a minha, né? A sua ideia. É a minha ideia. Então, muitas vezes, quando o cliente chega pra gente, ele fala, Cláudio, eu quero alguém com sangue no ouro. Eu falo, traduz melhor. O que é sangue no ouro? Ah, é alguém que compra o meu negócio, que invista na minha empresa e tal. Falei, ok. E o que ele vai ter em troca? Então, hoje, a gente precisa, enquanto empresário, né? Porque eu também sou empresária, olhar também pro meu colaborador e pensar o que eu vou ajudar ele, não só o que ele tem pra me ajudar. O que é que eu preciso fazer pra motivá-lo? Sim, porque aí você engaja ele no seu negócio sabendo que ele trabalhando com você, ele também vai ganhar. Lá na Revolução Industrial, era uma guerra entre empregado e empregador, onde se um ganhava, o outro perdia. E eu falo muito, gente, isso acabou. Os dois precisam ganhar, né? Então, hoje, os empresários, a gente tem que mudar essa mentalidade, né? De que, não, eu quero alguém que venha que tal. Não, calma. O que que juntos podemos fazer? Pra que você ganhe, eu também, com isso, o nosso cliente seja beneficiado. Porque a empresa cresce, se eu consigo oferecer melhores benefícios, remunerar melhor. E a empresa fica com uma boa credibilidade. Só que aí vem o outro lado também. Essa pesquisa do engaje, quando a gente olha pro colaborador, hoje, o colaborador muito qualificado, ele vai pra onde ele quer. Ele não fica desempregado. Então, a gente trabalha com recrutamento. Se eu fizer uma entrevista hoje de uma pessoa qualificada, se eu procurar ele daqui a uma semana, essa pessoa já tá trabalhando. Porque são muitas propostas que eles recebem. O que que é a pessoa qualificada? Não é só tecnicamente. Hoje, é muito mais importante o comportamental, o caráter, do que o técnico, né? O técnico se desenvolve. Então, essa pessoa, a gente até coloca na nossa empresa, assim, talento. Então, a gente classifica ele como talento. Porque é uma pessoa que, qualquer local que for, ela vai se desempenhar bem pela essência dela, pelo comportamental, inteligência emocional, né? Só que, muitas vezes, esse colaborador, ele também não tá sabendo lidar com o novo ambiente do mercado de trabalho. Porque aí ele começa, muitas vezes, a questionar pequenas coisas, a buscar uma felicidade plena que não existe, né? Nós que somos profissionais, né, Bruno? Qualquer local que nós formos, vai ter ajustes, né? Não existe essa felicidade plena no trabalho. A gente vai precisar se adequar, né? Isso, sempre vai ter uma questão. Então, acho que, às vezes, esse colaborador, que é o talento, ele se perde e ele tem que tomar cuidado pra não virar uma estrelinha. O que é um profissional estrelinha? É que ele se acha intocável dentro da empresa e começa a dar trabalho, né? Então, ele acha que a empresa não vai funcionar sem ele. E aí, vem todos os desafios, né? Então, eu diria que é o momento do mercado de trabalho onde os empresários estão entendendo o que está acontecendo e os empregados também. Então, é um movimento que a gente está todo mundo assim, uau, meu Deus, o que está acontecendo, né? É um aprendizado das duas partes. E acaba, né, Cláudia, que esse profissional da área, né? No seu caso, é um pouco de tudo, né? De psicóloga, né? De especialista, de poder ali fazer uma leitura, né? Não só profissional daquele candidato, mas, principalmente, emocional dele. Sim, com certeza. Depois da pandemia, principalmente, as pessoas estão muito adoecidas, né? Todo mundo que fala assim, ah, não, eu passei e não tive nada. Talvez você não perdeu um ente, né? Você não teve algum impacto direto, mas, indiretamente, todos nós fomos afetados. E isso se reflete no trabalho, né? Então, cada vez mais, o RH, ele tem esse propósito, né? De atuar com acolhimento, com empatia, né? Mas, também, não com vitimismo, mas trazendo as pessoas para agir. Vamos que, né? Agora, a gente precisa conquistar, trabalhar, alcançar os resultados. E não só da empresa, não só do colaborador, mas, também, das empresas. Porque o empresário também está adoecido, está com dores. Ele teve que passar por um processo muito difícil, financeiramente, de resgate, né? Então, é um encontro aí que está todo mundo se ajustando e o RH, ele ganhou muita força, né? Antes, o RH só era contratado para trabalhar com departamento pessoal, né? Para fazer questões administrativas. Hoje, você abre aí qualquer sistema, site de empregos. Muitas pessoas, o RH está muito valorizado. Porque, hoje, ele tem esse desafio muito grande de trazer esse equilíbrio para a empresa, de conectar as pessoas, né? De agir estrategicamente, para que seja bom para o colaborador e, também, para a empresa. É verdade. Cláudia, nosso bate-papo está muito bacana, mas a gente só vai fazer um rápido intervalo e, na volta, a gente segue falando sobre esse tema tão importante para os empresários, para o ambiente de negócios. Maravilha! E, para você de casa, não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. E a gente segue com essa entrevista especial aqui no canal Empreender, falando sobre esse tema da falta de profissionais qualificados nas empresas, no ambiente organizacional. E a gente segue conversando com ela, a Cláudia Bell, essa é especialista em gestão de pessoas, contando um pouquinho aqui dos desafios desse mercado, um pouco da experiência dela. A Cláudia, que também é empreendedora e também já sentiu na pele essa falta de profissionais qualificados, né, Cláudia? Sim, com certeza. Eu estou aí no mercado desde 2013, né? Então, só para iniciar aqui falando um pouquinho da minha história. E eu fui convidada pelo Ministério do Turismo para fazer a inserção de jovens no mercado de trabalho. Era um projeto que eles tinham. Que desafio, hein? É. E aí, pegar jovens carentes que precisariam de qualificação e serem inseridos. E a partir daí, eu me apaixonei, né? Porque eu precisava conectar esses jovens sem qualificação, desenvolvê-los para colocar em empresas, né? Pedir essa oportunidade. E a partir daí, surgiu a CA, né? Eu comecei com o estágio mesmo e que era muito promissor de você ver esse desenvolvimento, né? E a partir daí, comecei a trabalhar com recrutamento e seleção. E aí, comecei a ter acesso a esses gaps realmente de contratação. A expectativa do empreendedor com a expectativa do colaborador. E hoje está muito mais fácil identificar do que lá atrás, né? Então, lá atrás, os empresários tinham muito mais dificuldade. Porque hoje nós temos N ferramentas, né? Temos a avaliação de perfil, né? Para você entender a pessoa certa, que o pessoal gosta de dizer, pessoa certa no local certo, né? Então, hoje nós temos muitas estratégias, mas já me deparei muito em encontrar pessoas que tivessem o DNA da minha empresa, né? O que é o DNA? É o propósito, é trabalhar com os valores, né? Então, quando você vai atender um cliente, você quer que aquela pessoa que te represente, ela leve aquela missão, aquele propósito, o porquê da sua empresa. Então, quando hoje os empresários chegam e falam, eu quero alguém com sangue no olho, que tem o DNA da minha empresa, é aí que o RH entra para poder ajudar que esse empresário consiga. A pessoa não só tecnicamente qualificada, mas também que ela, né, tenha esse papel de representar a missão da empresa. E preparada emocionalmente, né, Cláudia? Sim, esse é o desafio. A gente vem de uma geração, agora, de profissionais que qualquer imprevisto na empresa é a seguinte frase, que eles dizem, ah, não estou aqui para isso. A gente até brinca, fala assim, gente, depois da Netflix, o Wi-Fi, ninguém tem paciência para nada, né? Então, as pessoas hoje, elas não estão com maturidade de sentar com o seu gestor, o que é importante também de citar, uma boa liderança, aquela liderança presente, é uma liderança que ouve colaborador, que dá limites também, né? Então, hoje, a gente está numa geração de profissionais que a empresa, às vezes, por medo de perder, acaba não colocando um certo limite, né, para o colaborador ser muito qualificado. Muitas vezes, eu ouvi, nossa, eu não posso perder o fulano, porque, nossa, é o DNA da empresa. Olha só que situação, Bruno, a empresa se tornar refém. Esse é um desafio muito grande que a gente tem trabalhado hoje para que isso não aconteça, né? Falando dessa geração Z, que é justamente essa geração dos jovens, dos futuros talentos, como é que você vê essa turminha equipada, né, preparada, na verdade, para esse mercado de trabalho? Elas, de fato, estão interessadas em prestarem um bom serviço, claro, tudo isso aliado a toda essa inovação em tecnologia, já que os tempos são outros, né, já são pessoas que não são da nossa época, nós não tínhamos esse acesso a todas essas ferramentas tecnológicas, né, de internet, de redes sociais, isso há 15, 20 anos já nem existia o próprio celular, né, 20 anos atrás, e hoje tudo mudou, até porque a gente consegue hoje trabalhar de casa, home office, com a própria, o próprio celular ali, com a tela, na palma do celular, na mão ali, você consegue fazer seu trabalho via telefone, como é que você vê essa garotada, esses jovens da geração Z? Olha, eu vejo, assim, uma geração, como você colocou, extremamente antenada, inteligente, né, dentro da organização, elas podem ser muito bem aproveitadas, mas tem que ter um propósito, essa geração, ela não trabalha por trabalhar, ela tem que ter um sentido, né, a gente fala muito do sentido do trabalho, esse é um dos fatores do engajamento da pesquisa que eu citei, por quê? Porque eles têm que ver propósito, eles não vão fazer por fazer, né, eles precisam entender o sentido, saber com o que contribui, e aí desafia o empreendedor a ele ter uma nova visão, né, o que é ideal para a empresa? A gente ter uma mescla, né, de profissionais com mais maturidade, profissionais, né, e essa geração que chega, esse é o cenário ideal de diversidade, de complemento de ideias, de oxigenação da empresa, onde todos aprendem com todos, né, então eu vejo com muito positivismo, assim, é uma geração que está mais para empreender do que para ser empregada, né, então daí também vem o desafio da mão de obra, porque cada vez mais você vê pessoas mais jovens já criando o próprio negócio, eles querem fazer um e-commerce, querem ter um produto digital, então eles estão com outro foco, querem muitas vezes sair do país para, né, trabalhar em outros países, e aí o Brasil vai ficando, né, a gente vai ficando um pouquinho restrito ali dessa mão de obra, né, então é uma geração que chegou para revolucionar aí o mercado de trabalho, e nós, empresas e empreendedores aí que temos que lutar para poder dar sentido para a gente trazer essas pessoas para a nossa empresa, que não seja como empregado, mas talvez como parceiros, pensando novas formas de contratação que não só a CLT ali. Cláudia, a dica vale para todos, né, é não pensar apenas para quem está em casa nos assistindo e para quem pensa em empreender nesse Brasil, é não pensar apenas no negócio que você vai abrir, qual o segmento que você vai atuar, no planejamento financeiro, mas principalmente na equipe, né, porque a equipe é o coração do negócio, não é tudo, né? É, não tem como, são pessoas, eu posso ter a melhor estrutura física, posso ter capital, né, posso ter meus processos todos alinhados, mas se eu não tiver pessoas, né, não vai funcionar, então a gente tem que antes, como você falou, fazer o planejamento estratégico, incluir também qual é o perfil dessa pessoa que eu vou precisar para fazer, né, tal função. Hoje eu vejo que muitos empresários pecam por desenhar um perfil que não condiz com aquilo que ele quer, então muitas vezes ele abre uma vaga, Cláudia, eu criei esse e esse profissional, ok, qual a atividade que ele vai fazer, X, mas assim, não seria muito esse perfil para fazer X, então a gente fala do planejamento de RH, então a gente tem um planejamento financeiro, planejamento estratégico, a gente precisa ter o planejamento de RH, quais são as pessoas que eu quero para a minha empresa e mais do que isso, o que eu não abro mão, né, quais são as competências da minha empresa, organizacionais, valores, que desde a faxineira até o meu diretor eles precisam ter, ah, eles precisam ter empatia, precisam ser pessoas, é, consenso de humanização, que gostem de servir, então essas são competências organizacionais que eu não abro mão, todos que entrarem aqui precisam ter essas características, então isso facilita demais do que você ir só contratando para depois ver se dá certo, não, estou com pressa, alguém me indicou o sobrinho do amigo, do parente lá, eu vou colocar aqui na empresa e depois eu vejo, aí como a gente conversou no início, gera custo, porque aí você vai ter que fazer o desligamento, e a gente sabe que, né, trabalhista, que é empresário, sabe que os encargos são pesados, né, uma demissão errada, você tem um custo muito alto, uma contratação errada, desculpa, você tem um custo muito alto, então. Um ponto que a gente tem que levar também em consideração é a questão da longevidade das pessoas, as pessoas hoje, elas estão vivendo mais, e aí eu te pergunto, para essa turma dos 50, acima dos 50 a mais, essas pessoas que estão com dificuldade de se recolocar no mercado de trabalho, que de fato, antigamente era mais difícil, né, as pessoas buscavam, os empresários, os contratantes, eles buscavam pessoas com perfil mais jovem, e para essa galera, e para essa turma dos 50 a mais, o que é que eles devem de fato fazer para conquistarem a tão sonhada, almejada vaga no mercado de trabalho? Primeiro de tudo, é eles acreditarem no potencial, né, tem até um colega que ele tem mais de 50, ele, Cláudio, eu estou ladeira abaixo, não, ele brincou, ele falou, a gente já está ladeira abaixo, falei, a gente não, meu amigo, solta minha mão, você vai sozinha, eu estou subindo ladeira e não vou parar, então é a primeira própria pessoa acreditar em si, né, que hoje, gente, a expectativa de vida aumentou, uma pessoa de 60 anos, ela é extremamente produtiva, né, a gente até brinca, poxa, podia mudar, essa nomenclatura de idoso a partir de 60, você vê pessoas com 60 extremamente produtivas, então eu diria que primeiro eles têm que mudar a mentalidade e trabalhar a flexibilidade, né, até para esse próprio colega eu falei para ele, sabe por que que as pessoas não contratam, muitos têm dificuldade em contratar pessoas mais velhas? Porque elas são inflexíveis, aí ela quer trazer toda a bagagem que tem e não flexibiliza, isso dificulta, porque às vezes o empresário quer implementar uma nova solução, e a pessoa fala, não, mas eu fiz isso a vida inteira, isso aqui não dá certo, né, então até que ponto eu estou disposto a isso? Então, a primeira mudança tem que vir dele, para poder, ele sim, ter uma oportunidade de mercado. Tem empresas que já estão com essa abertura? Tem, e que bom, né, mas tem muitos profissionais que estão com dificuldades depois dessa idade, ainda acontece muito, ainda temos muito gaps nessa, nessa questão, precisamos trabalhar muito ainda, tanto os empresários, quanto os profissionais, para que a gente consiga, melhorar, por isso que eu falo, às vezes a escassez de mão de obra, que tipo, você está com um problema de escassez, que tipo de profissional que você está procurando? Ainda é aquele padronzinho de pessoa, né, ou você está trabalhando a diversidade, porque a gente tem muitos públicos aí que estão em busca de uma oportunidade, então, talvez a gente está muito fechado ainda, enquanto empresário, sendo que a gente tem qualificações, né, qualificação, além da apresentação, por exemplo, a gente já tem processo seletivo às cegas, que a pessoa só vê a qualificação, a gente analisa o comportamento, mas o cliente, ele só recebe o candidato no final, já para a gente não ter algum tipo de estereótipo, né, de não, a idade, o sexo, a cor, né, algum tipo de outra questão discriminatória, e tem sido muito legal para a gente do RH, né, porque hoje a diversidade é importante, então, para a gente refletir enquanto empresário, vamos pensar na escassez também, se a gente está com um processo seletivo diverso, trazendo muitas pessoas, né, abrindo mais esses perfis não muito engessados, né, então. Cláudia, a gente já está se encaminhando para o final do nosso bate-papo, para aqueles empreendedores que estão nos assistindo, até mesmo para esses candidatos que querem aí se colocar, sejam esses jovens da geração Z, sejam esses mais experientes que estão aí no mercado, tentando aí uma oportunidade, queria que você deixasse aí uma, fizesse uma orientação, deixasse uma, uma dica, desse uma dica aqui para esse empreendedor, para esse profissional, que ele de fato se qualifique cada vez mais, para que de fato, tanto o empreendedor, quanto o colaborador, o futuro colaborador, eles possam ter aí uma relação produtiva. Para os dois, né, bom, eu diria primeiro, né, para o empresário não desista, né, existem pessoas qualificadas, você vai achar o profissional que você quer, né, com análise, com critério, então existe sim esse profissional, esse talento que você tanto busca. Para o profissional, eu diria também, que a oportunidade que ele quer também tem, a gente brinca que sempre existe uma tampa para uma panela, né, de forma assim, mas o importante é olhar para dentro primeiro, então olha para si, calma, enquanto profissional, como que eu estou diante do mercado, o que que eu estou fazendo, o que que eu fiz até agora que eu não consegui, a empresa ou oportunidade que eu quis, e o empresário também, o que que eu posso oferecer, e oferecer não é só recurso financeiro, pessoal, é muitas coisas, é um ambiente de trabalho positivo, é uma flexibilidade numa carga horária, né, são N possibilidades que você pode, para poder trazer os melhores profissionais, então eu diria para vocês acreditarem, continuarem, que a gente tem uma diversidade de profissionais, extremamente qualificados e se qualificando, esses jovens cada vez mais estão buscando aí oportunidades de se desenvolver, e os empresários cada vez mais se abrindo, para poder ter uma estratégia de gestão mais efetiva. E para os mais experientes, é buscar a capacitação, a qualificação, sim, com certeza, e ser mais flexível. E não ter, e tirar da mente, né, Cláudia, fazer, não ter essa imagem do RH, do Departamento de Recursos Humanos, que é o bicho papão, o vilão das empresas, não, né, ali, eles estão ali, porque eles querem, de fato, selecionar os melhores, né, isso em todos os sentidos, né. Com certeza, o RH, geralmente, eu falo muito para os gestores, nós, o RH, ele é para servir, quem não tem perfil de servir, não pode ser Recursos Humanos, porque nós não somos o fim, nós somos o meio, então, se você é um gestor, enquanto RH, eu vou proporcionar o máximo de ferramentas, estratégias, para que você gere, gira, como é que fala, gente, peraí, gire bem o seu time ali, né, organize bem o seu time, faça a gestão do seu time, para que você alcance o resultado, então, o RH, ele não é o fim, ele vai dar alternativas, então, toda vez que você encontrar um RH aqui, esteja além do gestor, tem alguma coisa errada, né, então, o nosso papel é ajudar o colaborador a ter uma interação melhor com a liderança, ajudar uma liderança a entender por que a equipe dele não está se movimentando, pode ter algum gap ali que a gente possa ajudar a resolver, né, então, esse é o papel de um RH estratégico, é ele poder intermediar e fazer com que o gestor tenha linha direta com o time dele. Perfeito, dicas aí valiosas dessa especialista em gestão de pessoas, a Cláudia Abel, um prazer de receber aqui nos nossos estúdios do canal Empreender, muito produtivo, essa nossa conversa é muito produtiva, muito valiosa, principalmente para quem está em casa aí nos assistindo, seja aquele empreendedor que está começando, seja aquele empresário que já está há algum tempo no mercado, e também para esses profissionais que estão aí em busca de uma oportunidade. Cláudia, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, Bruno, obrigado. E para você de casa, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e até a próxima entrevista especial aqui no canal Empreender. Empreender.